E ae galera, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo aí? Por aqui, na paz. Pô Patrick, o que você tá fazendo aí, meu, com esse fone de ouvido, esse óculos? Como assim, cara? Como assim? Por acaso você não quer mais falar com a gente ou ouvir o que a gente tem pra falar nos comentários? Não galera, longe disso. Eu adoro vocês. Dá um abração aqui. Sim. Aquele abraço forte. É, o povo que tava com saudade, sim. Passou alguns minutos, algumas horas, alguns dias, algumas semanas, alguns meses, sem ver um vídeo aqui. Ah galera, aquele abraço, é, também tava com saudade de vocês. Mas o assunto de hoje não é saudade não, não. Não. É, fone de ouvido e óculos. É, óculos escuro. Se vocês estão vendo esse óculos transparente, imaginem que é um óculos escuro. É bem. Mas qual que é o assunto de hoje? Na universidade, se você quer socializar, você normalmente se abre pro povo. É, fica mais aberto. Em vez de tá assim, fechado pro mundo, você tá assim. É, aberto ao público. Ô Patrick, mas como assim, cara? Aberto ao público? Isso eu não quero socializar, sabe? Eu sou de boa, tô feliz assim, acabou? Galera, daí, aí é o de 500. Mas aqui é o povo que usa certas coisas, certos artifícios, e não percebe que tá se fechando pro mundo. É. Pois é. É. Pois é. É. Pois é. E quais são as formas de fechar pro mundo? Folha de ouvido, é uma delas. É, a pessoa vai no bandejão, no ponto de ônibus, no intervalo da sala de aula, de aula, ou de aula, que seja, ou qualquer lugar, galera. A pessoa tá só aqui, ó. Ela vê uma aproximação de qualquer pessoa, ela já vai lá e bota. Às vezes não tá ouvindo nada. É, baby, só coloca mesmo pra evitar aproximações. Mas, às vezes, a pessoa quer socializar, mas tá meio tímida, tá se sentindo meio tímida, acanhada. Então, ela bota o fone de ouvido. Tem até um jeito pra colocar o fone de ouvido, mas de forma discreta, sabe? Tímida. É assim, tudo fechadinho assim. Pronto. E daí, só na musiquinha. Galera, pode ser um artifício pra você manter sua tranquilidade, tudo bem. Você não quer ouvir conversas dos outros pra se concentrar, tudo bem. Mas, às vezes, pode se fazer mal pros outros lados, né? É, principalmente pra sua saúde auricular. É. Pra sair, não, reportagens por aí. A galera fazendo, sim. Se você ficar muito tempo com fone de ouvido, você vai perdendo audição. Principalmente pelo volume que tá. É. E você controla isso? Às vezes, não, galera. Por quê? O assunto tá tão alto do seu lado, que você não quer escutar ninguém, ninguém, ninguém. E aí, você aumenta o volume lá em cima. É. Lá em cima. É. Lá em cima. Sabe? Você não cansa de aumentar o volume. E só no... Pux, puls, 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 puls. E seu ouvido só... Ai, ai, não aguento mais tanto o som. Será que esse dono desse meu ouvido não percebe que vai ficar surdo? Ah, ah, ah. Galera, esse é um lado ruim. Ficar surdo por usar isso daqui. Outra coisa, galera, de ruim, é a parte social. Você se fechar pro mundo. Você vai todos os dias no mesmo lugar e sempre coloca isso aqui. E não fala com ninguém. É. Às vezes é de preferência. Tudo bem. Mas quando você quiser se socializar, conversar com alguém, você tá fechado pro mundo. Às vezes você nem sabe mais como é conversar com alguém. Então, fica a dica. A outra forma é óculos escuros. Sim, a galera que usa óculos escuros no bandejão, em qualquer lugar, qualquer lugar que tem pessoas. A pessoa bota um óculos escuro. Imagine isso como um óculos escuro. E será que ela percebe que ela tá se fechando pro mundo? Às vezes não. Às vezes sim. Às vezes não. Às vezes sim. Às vezes não. É, baby, não é fácil não. Essa galera que se fecha pro mundo, às vezes tem grande chance de cair num desânimo total. Porque só estudar, às vezes não é tudo na vida, galera. É. Às vezes você pode ficar meio depressivo. Que vai virar tema. E um outro vídeo pra esse daqui não ficar muito grande. Se você conhece pessoas que passam por isso. Essa eu gostei. É, baby. Importante. Deixa um comentário também. Patrick, pode falar sobre isso? Patrick, pode falar sobre aquilo? Patrick, pode falar sobre isso? E me sigam nas redes sociais. Tem Instagram, Twitter, Facebook. Estão sobre o canal Todos os Links. Quem não é assinando o canal ainda? Pô, não está nada, né, galera? Dá uma forcinha aí. Só assina aqui em cima. Quando tiver novos vídeos do YouTube, vai lá e te avisa. Beijo, galera. Obrigadão aí. Até mais.